Salve galera, boa noite, mais uma live de quarentena rockete com vocês podem ver pelo meu cabelo Hoje com o René do Torture Squads, sensacional, vai ser muito foda, daqui a pouco ele tá na área Pra quem tá assistindo aí pelo IGTV ou pelo nosso canal do YouTube, muito obrigado Pra quem tá ao vivo, muito obrigado também Esperar a galera chegar aqui, hoje vamos chamar grande René Olha o René aí já Galera chegando Boa noite galera, vamos lá Fala meu amigo Fala aí meu velho, beleza? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo legal, tranquilasso Ai, que perfeito também cara E aí, tudo certo? Pô, certão cara, tô aqui no estúdio da banda aqui De boassa Eu já ia te perguntar onde você tava cara, que já curti a parede aí, cheio de... Já cheio de classiqueira aqui na parede Só coisa boa E aí, tudo bem cara? Como tá passando nessa quarentena aí, René? Pô, tamo relativamente bem, né? Tá tudo certinho, todo mundo com saúde E esperando, né? As coisas aos poucos voltarem, né? A gente recentemente voltou a ensaiar Sabadão agora a gente tem uma live no manifesto, dá um show, né? O público vai ser o pessoal conectado E, pô, tamo voltando a ensaiar com os cuidados, tudo, né? Hoje a gente não ensaiou Agora eu voltei pra cá Ah, legal, é Durante a live eu ia até comentar contigo mesmo Desse show legal que vocês vão fazer no manifesto agora, né? Puta, muito foda, cara É legal, né? Porque, eu imagino, cara Cinco meses nessa quarentena Você como aficionado Tocar, fazer som Puta, de repente ficar parado assim É muito foda, né, cara? É foda, cara A gente tava numa rotina bem legal, tá ligado? A gente, o ano passado Fizemos um monte de coisa legal, tudo Aí no final do ano a gente foi numa A gente fez uma turnê Na América Central Pegamos México, Guatemala, tudo Aí dezembro acabou, né? No comecinho de dezembro acabou Na verdade, desculpa, de novembro Aí voltamos pro Brasil Dezembro descansamos Janeiro voltamos a ensaiar Em março acabou tudo Então a gente A gente não fez show Porque a gente tá produzindo disco, né? De janeiro até março A gente produziu nosso disco De novo Que tá pronto Tirando uns negocinhos Só que show que é bom Desde novembro E a gente não faz, cara Eu tô Coçando É ruim, cara É muito ruim ficar sem show, né? Mas não tem o que fazer, né, cara? É, pois A gente tinha uma Europa, né? Uma tour europeia pra fazer Nos países de Europa É Ia ficar legal Ia ser legal E acabou não rolando E a gente foi Vamos deixar mais pra frente E tal E quando foi na metade de março, né? E aí a coisa apertou mesmo Aquelas notícias Aí todo mundo levou um choque Caralho, mano O negócio realmente é sério, né? A gente sabia que era sério Mas todo mundo Acho que o mundo inteiro Levou um choque, né? E foi, né? Pra você ver, né? Também Agora Ainda em agosto O negócio ainda tá ruim, né, cara? Pois é Não, eu fico imaginando Eu fico imaginando Se a turnê de vocês fosse tipo março Que aconteceu com muita banda, né, cara? O cara tava em turnê na Europa De repente No meio da turnê Começa a cancelar Pá, pá, pá Ainda mais na Europa Que é onde começou O negócio a pegar fogo, né, cara? Lá pra março Mesmo em fevereiro Desesperador, né, cara? E putz Imagina Você tá com uma turnê pra Europa Na armada De repente Trava desse jeito Muito foda, né, cara? Agora Agora eu tô te ouvindo bem Até perguntar pro pessoal Que tá assistindo Vocês tão vendo a gente bem? Tá tudo certo? É, deu uma travadinha Aqui, aqui Travou pra você também Aí ou foi só pra mim? Travou, travou Pra mim pareceu que você travou E provavelmente pra você Pareceu que eu travei Coisa de... Exatamente Ah, mas é Eu entro Me familiarizando com as lives Fiz algumas aí Sempre tem um momentinho ali Que dá uma caída Mas toma aí Não, vamos ver É que eu falo A galera tá fazendo bastante live E demanda um tráfego Mais ou menos aí Mas vamos tocando, cara Eu falo Primeiro, cara De tudo Te agradecer, viu René? De você ter aceitado O nosso convite aí Pro Rockhead Você que já faz parte do Rockhead Já faz parte da história Fez um dos nossos episódios Se eu não me engano Foi o 34º Uma coisa do tipo E puta Pai do episódio monstro Pra quem Hoje eu e o René A gente vai trocar uma ideia Só em uma hora O máximo que você vai fazer Mas quem quiser Uma entrevista legal Que o René fez Corre lá no Rockhead Que cara Esse episódio ficou muito foda Cara Eu tava ouvindo até Umas partes hoje Cara Falei, pô Vou ouvir um pouquinho Até pra trocar uma ideia Com o René Muito foda Obrigado, viu, cara Bom, Gina, cara Eu que agradeço Muito legal Tá respondendo Na entrevista E trocando essa ideia E sou amigo de vocês Do Luciano Da hora, cara Não, muito puta Uma baita honra, cara Então vocês tinham Essa turminha na Europa Agora em 2020 Que você falou E vocês já estavam começando Vocês tinham ideia De lançar o disco Já esse ano E jogou pra frente Ou a coisa dando enrolado Ou tá mais ou menos Dentro do plano Que vocês tinham Cara Não, é isso mesmo A gente Terminou a turnê Em novembro do ano passado E já A gente voltou Pensando A partir de janeiro Começar a gravar Para na metade do ano Já lançar Então O disco Ele tá 90% pronto E já era Pra estar 100% E agora A gente tá em agosto Já era pra gente Tá pensando em divulgação Em prensagem E sair em turnê Fazendo Esse disco Tanto Alguns shows Tinha assim Marcado no Brasil E essa turnê Na Europa Mas aí foi tudo Passado pra frente Tudo E aí chegou Num momento Que Como eu posso explicar Não tem como saber O futuro agora A gente tá com os planos Todos já apontados Mas é uma incógnita De data Então a data Quem sabe Como que vai ser Mas já tem Todo o algoritmo Já tá tudo certo Ali Fazer show Lançar o disco Tudo Mas é isso aí Passou pra frente Realmente Não teve jeito Eu fico pensando Até uma situação Por exemplo Que nem aconteceu Com o próprio Sepultura Que lançou um puta De um disco Em fevereiro Aí cara Não adianta Você deve ter aquele momento Do tesão do disco sair Mas é aquele momento De você mostrar o disco Pra galera Em show Opa Tem uma travada Vocês estão me ouvindo bem Galera Tá me ouvindo Ah Voltou 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 aí Tô te ouvindo Então Eu fico imaginando Cara Você lança o disco Que nem o Sepultura fez Aí É aquele primeiro tesão Ah lançamos o disco Mas o segundo É aquele cara Vamos patrulher Vamos divulgar De repente Um balde d'água dessa Deve ser muito ruim Eu acho até É melhor agora Esperar um pouco Pra lançar o disco Na hora que as coisas Estão se acertando Pra na sequência Já ir divulgar o disco Né René Porque senão É ruim né cara Você tá com o disco na mão E falar Tá Agora eu vou ficar em casa Esperando Com certeza Do ponto de vista Do quadro Do Sepultura Com certeza O Andrés Com certeza deve estar Dando alguma entrevista E até deve ter falado Algo assim Porque eu acredito que sim Em fevereiro O disco lançou Recebido o disco legal Pra cacete E aí Na hora dos trabalhos Da turnê Trabalhar a banda Naquele disco Acabou Então Claro que vai Eles vão continuar depois E no nosso caso Também Só que aí A gente vai esperar A gente até pensou Pô vamos esperar Aliás Vamos utilizar esse tempo Que não tem show Pra lançar o disco Mas aí por outro lado Não é legal Porque daí O ano que vem O disco já é do ano passado O disco já é velho É isso que eu pensei Às vezes vale a pena Segurar um pouco Lançando o disco Pra tipo A galera já vai Estar naquele negócio Estamos voltando Estamos voltando Sai o disco do Torture A galera já vai poder Ver ao vivo Porque porra É foda Tá me ouvindo Opa Voltou Voltou Tá um pouco Intermitente Mas tá beleza René Mas acho que eu entendi O que você falou Até onde parou Sobre esperar Não tem jeito É E É Porque o que eu tava falando Pô Você espera um pouco Aí travou Galera Pra vocês Tá travando nós dois Tá travando mais eu Tá travando mais o René Pessoal que tá assistindo Pra ver se daqui a pouco Seu problema Na minha conexão Tá dando umas travadas Capito Tô perguntando pra galera Se tá travando pra eles Você ou eu Porque se for Se for a minha aqui Eu vou ver Se eu abro a porta Pra ver se a internet Entra mais É Mas Às vezes Nem é a sua Galera Tá travando pra vocês Eu ou o René Ah Eu achei A sua Acho que é do René Que tá travando um pouco mais Opa Agora Melhorou Parece que melhorou O René Opa Travou de novo Fica tranquilão Fica tranquilão René A gente vai Fica suça Fica suça A gente vai conversando Tá me ouvindo beleza Bom Maria Agora parece que eu tô te ouvindo Ah Ótimo Então Cara Até aproveitando Você falou do disco novo Vocês tem essa live agora No manifesto No sábado E eu vi que vocês postaram Que vai rolar alguma coisa Alguma surpresa e tal Tem a ver com o disco novo Ou não? Não Não Até teria A gente ia Tocar uma música nova do disco Que aliás Esse disco novo Um parênteses Assim Tá bem legal mesmo Assim Agora realmente Tá uma coisa bem Essa formação Nós quatro mesmo Aqui agora A nível de composição Assim A gente tá bem feliz Com esse disco Mas a gente ia tocar Uma música Só que acabou Não rolando Por lance da gravada Pra não ter Aquele lance De inédito mesmo Mas Vai ter Uma Vai ter Duas participações Especiais Nesse show Que é Do Alex Do Crision Ele vai cantar Um Zizitópico A gente Vai tocar Vai tocar Um Zizitópico Nossa Que animal Acho que não podia falar Mas agora já falei O nome da música Mas Rockhead Rockhead de primeira mão E também Com o Clousada Do Vulcano Também A gente vai Batata Vamos fazer um som Com ele também Cara Que legal Eu fico imaginando Apesar de não ter público Que faz toda a diferença Mas aquele negócio De voltar Para o escritório Vai ser muito legal Deve estar na expectativa Vocês estavam saindo Para esse show Ou vocês já estavam Aproveitando e saindo Para ver o disco novo E tal A gente está A gente está Saindo já faz Umas duas semanas Para esse show Em específico Então a gente está Com o repertório Comendo solto Acabei de voltar Do ensaio E Você perguntou Outra coisa Que eu esqueci O que você falou mesmo? Eu perguntei Esse negócio Eu perguntei Esse negócio De apesar de não ter público E tal Puta Ficar naquela ansiedade De voltar Voltar para o escritório Mas ainda mais você Que é um cara Super Puta Um cara Completamente Pirado E pilhado Música Inclusive a gente vai falar Um pouco da sua história Como músico Você deve estar Numa tipo Uma loucura Uma loucura Cara E está sendo legal Porque vai ser O primeiro show do ano Então porra Nossa 15 dias de agosto O primeiro show do ano Então está Uma ansiedade muito grande Mesmo ali Vou tocar Vamos ter que tocar De máscara Eu vou tocar De brujeria Saca? Deixa o buraco No meio Fazer o banão Da brujeria E tocar É isso aí Bora nessa René Fora os trampos Com o tótio E tal Do disco novo E tal O que você tem feito Na pandemia Porque você é um cara Para quem não te conhece A fundo Você é um cara Multi-instrumentista Você começou Tocando bateria Toca guitarra Vocal Putz Cítara indiana Então Até aproveita Conta um pouquinho Do que você está fazendo Na pandemia E conta um pouquinho Da sua história Também como músico Porque Eu acho muito legal Ter os lances das suas guitarras Que a gente até conversou No episódio Faz um geralzão Do René Para quem não te conhece Legal Essa pandemia Estou tentando aproveitar E está rolando Para fazer o seguinte Que é Filmar Fazer um portfólio De vídeo legal Mesmo Tocando várias músicas Do Tortor Tocando músicas De outras bandas Que eu participei Inclusive o Guilhotini Midnightmare E fazer um material legal De playthrough Tocando E eu estou fazendo Esse trampo Já faz um tempo Já Um mês Mais ou menos E cara Está rolando Acho que ele é mais travadinha Eu tenho poucos vídeos meus Assim O René ali Que é Que está em boa qualidade Sabe Que é um negócio mais Para divulgar mesmo Então agora Chegou bem Essa hora oportuna Então a gente está Com um pouco ensaio Tirando agora Que a gente voltou Para o show A gente está Com um pouco ensaio E não sabemos Quando que a gente vai voltar De fato A fazer show Então Puta Eu cheguei isso E os caras Eu chego no estúdio Os caras já gravam Umas dez músicas Já com vídeo E cada dia que eu vou lá É dez som E aí Então eu acumulei Um material legal Para ir trabalhando E não Falando bastante Mas E não só trabalhando A questão de Vou fazer um playthrough Mas Na questão de Um timbre de guitarra diferente Um amplificador Diferente Pedais diferentes Temáticas diferentes Partitura passando embaixo Enfim O negócio É uma porra bem completa Bem direta E a filmagem Sendo do take Mesmo ali Então Para pegar O feeling do momento Não tem nada de dublagem É o que é Sabe Então Tá bem legal Isso é uma das coisas Que eu tenho feito Agora na pandemia Fora Estudar guitarra E fazer tudo Que tem que fazer Fora da música também Lógico que estou falando Do ponto de vista da música Mas Estou Realmente ali Nesses vídeos Porque a música Exige um ritmo Que legal E você falou Com relação As pessoas estão tendo Que se reinventar Né René Nessa época de pandemia Você falou Antes de estudar E tal Você dá aula de guitarra Cara Você já dava Presente Antes Aproveitou agora Para daqui a pouco Pegar uns alunos Porque Isso é uma coisa Que aumentou bastante O negócio de aula remota Ainda mais Tem muita gente Que é fã do músico O músico está dando A aula remota É uma oportunidade Do cara aprender Você está fazendo Alguma coisa do tipo Ou tem ideia De fazer alguma coisa do tipo Deu uma travadinha Acho que no René Galera Para vocês Opa Ah Voltou 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 Opa Travou Aí Voltou Está me ouvindo? Estou Estou te ouvindo Agora René Estou te ouvindo sim Estava falando da aula É A aula Daqui a pouco Está fazendo Um material legal De playthrough Mas Ixi Deu uma travada de novo Está me ouvindo? René Galera que está assistindo a live Vocês estão me ouvindo bem Opa Aí René Voltei Eu não sei se é internet Se é o celular Que está meio pesado Mas Se bem que não Eu baixo Daqui Celular É ruim Eu acho Mas às vezes Pode ser internet René A minha também Estava travando Hoje mais cedo Até fiz um teste Antes aqui Estava funcionando Beleza Agora Eu estou te ouvindo Mas eu não estou te vendo Você está me vendo Eu ouvindo normal? Não Não Estou te ouvindo Mas eu não estou te vendo Pessoal que está assistindo a live Vocês estão conseguindo ouvir? O áudio está beleza O Cris Cris O meu vídeo está beleza? É Como 100 imagens sumas Eu estou te ouvindo Vocês estão Vocês estão vendo o René? Cris Você está me ouvindo bem Me vendo bem Só ouvindo o René É isso? Olha lá O pessoal está falando Que eu aqui Você está me ouvindo o René? Pelo menos Acho que o René travou lá Estamos com um probleminha técnico Com o René Se vocês estiverem me vendo Normal aí Vamos dar um toque Eu vou fazer o seguinte Eu vou Acho que agora Acho que agora o René caiu de vez Vamos ver se o René está aqui Eu já chamo ele de volta Por pequeno problema técnico Com o René Mas a gente vai chamar ele de volta Deixa eu ver René, se você estiver assistindo aí Chama Para a gente transmitir o gato aqui Agora vai Opa Às vezes nessa Aí René Está de volta Aí, voltei Beleza Está me vendo aí? Estou, estou beleza Parece que está um pouco melhor agora Cara Então Acho que travou o celular Deve ter sido isso Mas agora está Parece que está melhor É, agora está beleza Vamos retomar A gente estava comentando O negócio das aulas E tal De coisa remota Porque a galera está tendo Que se reinventar Pelo menos temporariamente Né, René Principalmente o pessoal Que vive da música E tal Porque é o que a gente fala O mercado da música Foi o primeiro a parar Está retomando De uma certa forma aí Mas vai ser a última a voltar O que você tem feito Nesse sentido, cara? Tem Porque eu estava comentando O pessoal Está vendo uma oportunidade Daqui a pouco Tem muito cara De banda Que está dando aula E muito fã Que curte Tocar É uma oportunidade Do cara estar mais próximo Do ídolo E fazendo aula Você está fazendo Alguma coisa do tipo, cara? Cara Assim Fora da música Estou tendo que me reinventar Bastante também Na música Igual eu te falei A gente Eu Estou treinando bastante Gravando Produzindo Tudo Mas sabe Puta A gente Não pode fazer mais nada A gente está Agora que voltando A sair Mas mesmo assim Não tem vacina Não tem Uma segurança Um monte de gente Próxima Tem pego Essa coisa Essa doença Esse vírus Mas A medida agora Depois desse show Do dia 15 A gente está Cada vez mais Online Não tem o que fazer Eu acho Ficar cada vez mais Conectado E divulgando Material novo E conversando Que nem o Sepultura faz As outras bandas fazem Porque É incerto Mesmo quando a gente Vai voltar a tocar Não a gente Como todo mundo Não só a gente Como todo mundo A cena mesmo E Você falou que você está Fazendo coisa fora da música Que curiosidade minha O que você trampa Fora da música também Não Então É É o É o dia a dia Das coisas Eu tenho Eu tenho alguns projetos Pessoais Até para tentar Ganhar um Um dinheiro futuro Que é Relacionado a um Camping Que eu estou tentando abrir Mas agora Não tem como Para abrir um camping Pois é Não, mas é bom Que já vai deixando A coisa no jeito Porque Cara, é que eu falei É inevitável O começo do ano que vem Com tudo Pelo menos com as perspectivas Que a gente tem de vacina Eu falaria para você Sei lá Lá para fevereiro Março A gente deve estar voltando Claro A gente fala do novo normal Mas com a vacina As coisas vão voltar Cara E E do Tórtio Então Esse show agora No sábado Lá no manifesto Vai ser animalesco Você já falou aí Das participações Quem perdeu Dançou Porque ele não vai falar de novo Que ele já falou É O que que tem de perspectiva De mais coisas Mais coisas do Tórtio Aí Para a galera Com relação a Enquanto tiver A pandemia Vai fazer igual De uma live Com certeza Vão ser as divulgações Do disco novo Tanto com a turnê Que a gente vai vir Para esse disco Que está animal E quantas novidades Que vão ter Nesse disco A gente Vai prensar o disco Mas vai estar Nas plataformas digitais Também E a gente está começando A verificar O que a gente vai fazer Em relação aos clipes Também A gente tem Já três clipes Para gravar Agora com parceria Com o Beto Que está produzindo a gente E o Diego Do BR Studio Mas assim O disco tem muita coisa nova É difícil para falar Agora porque senão Perde um pouco O disco novo Mas Esse disco está bem diferente A questão da produção dele Está impecável As músicas Elas têm a estrutura Clássica do Torture Mas tem muita melodia Diferente nesse disco Muita Muita novidade A Mayara está tocando Outros instrumentos também Tem muita coisa legal E é essa E é essa a ideia Então tipo Trabalhar o novo disco Que foi o trabalho Que a gente parou Na metade agora Desde que começou A pandemia Então a gente está Nesse processo ainda De finalização E até que enfim Até chegar no momento Para até que enfim A gente poder Sair de turnê com ele É então Como você não pode Dar muitas informações Era uma coisa Que eu até ia perguntar Para o que Você é um cara Que sempre traz Uns elementos musicais Super diferenciados Porque Tem gente que estava comentando Você é um Multi-instrumentista Um puta do músico Um autodidata Que depois eu queria Que você comente com a gente Quando você começou Lá Com 11, 13 anos Mas Você é um cara Sempre trouxe Para dentro do Torture Esse negócio Diferente Algumas linhas Algumas melodias Algumas coisas Diferentes da música Para esse disco novo Do Torture Tem bastante coisa sua Também Como que foi Essa parte de composição Todo mundo Trouxe a sua parte Porque Puta São quatro músicos Incríveis Cara Você trouxe Bastante coisa sua Nova aí O que você pode Só comentar por cima Aí René Trouxe A gente Esse disco A gente conseguiu Trazer bastante Coisa diferente A Mayara Tem umas músicas Bem legais Que ela compõe Também E eu conheço Bem a estrutura Do Torture Há muitos anos Antes de entrar Na banda Então Eu sempre tive Uma facilidade Até assim Em compor música Para o Torture Até porque Esse meio que Jeito de compor Era mais ou menos O que eu usava No guilhotinho Nas minhas bandas Antigas E sempre trazendo Essa questão Do Trash Death Até o Heavy Geral Mas com melodias Legais Que eu curto Com melodias Talvez mais misteriosas Que envolvem Um lance mais Oriental Essas escalas orientais Eu gosto muito E aí Trazer dentro Dos riffs Tem muita coisa Com esse tipo De composição No disco novo Muita coisa rápida Legal Coisa empolgante Com uma melodia Com uma sequência De melodia ali Que dá um certo Tempero Um mistério Então É bem assim Como eu posso explicar De uma forma Bem Ao ponto É isso E eu sempre Curti muito Compor música Desde De antigamente E tal Você fez uma outra Você fez uma pergunta Também que eu não lembro Agora Do Tortor Mas você fez uma outra Pergunta que eu não lembro O que você falou agora Me ajuda Eu comentei que você É um multi-instrumentista Cara Que desde muito novo É autodidata Que você começou Você teve bastante Eu estou relembrando muito Por conta até Do nosso episódio Do Rockhead Mas pra quem não viu Não ouviu A sua entrevista Completíssima Você é um cara Que teve influência Do seu pai E tal Quando você era moleque Mas você foi autodidata Começou tocando bater E tal Conta um pouco pra gente Do começo do René É O começo Com a música Com o Rock Veio bem cedo Assim Então Ali Sei lá Em 94 Ali Eu comecei a Eu já sabia O que que era Beatles Rolling Stones BB King Sabe Essas coisas Eu já sabia Já era Eclépton É Deixa eu fazer um parênteses Você fala em 94 Mas o René é um moleque Você é de 87 Exatamente Você tinha 7 anos Pra quem não sabe 7 anos Beatles BB King Com 7 anos Na verdade Eu já com Beatles e Rolling Stones Acho que até antes De 7 anos Eu já conhecia Mas ali Uma lembrança Viva mesmo Ali De 1994 Ali De certeza Que eu já conhecia O Eric Clapton BB King Pelo menos E Beatles Rolling Stones E a partir daí Foi só tipo Crescendo Meu pai Foi a primeira influência Que eu tive Com certeza No rock Ele me Me deu o CD Do Grand Funk Hay Road Pra ouvir Tá ligado Que meu Fudido Eu gosto pra caramba Já começou por cima É não Com certeza Eu lembro ele trazendo Disco em casa Ele Tem disco Do Steve Ray Vogan Tem rock e blues Assim Jazz e Sempre teve muito Em casa Antes eu conhecia O metal Aí Em 97 Eu conheci o metal Antes disso Eu só sabia Beleza Sepultura Um Kiss Um Iron Maiden Mas de longe Mas eu não sabia Não manjava Não curtia Aí em 97 Aí fudeu Aí o meu primo O Alan Meu primo Porra Começou a andar Com camiseta Minha avó falava Porra Falando do Alan Do meu primo Esse moleque Tá foda Só usa camiseta Preta De caveira Tá cabelo Comprido Fumando maconha Eu falei Mano É isso que eu quero Então foi aí Que eu falei Só usa camiseta De caveira Tá cabeludo Não sei o que Aí eu falei Isso foi em 97 Aí eu fui lá Comecei a ouvir Iron Maiden Sepultura Caralho Aí Aí Puta Aí ferrou Aí eu comecei a tocar O metal Foi a minha segunda introdução Na música Eu já curti a rock and roll Tudo Mas o metal Fez eu pirar mais ainda Na música E me fez tocar Falou Não Agora eu quero Aí em 98 Eu ganhei uma guitarra Um violão Aí eu comecei a tocar Loucamente Assim Tipo Do zero Assim Eu tive um Um amigo Um amigo da minha mãe Que ele me deu Umas aulas iniciais Ele tipo Aqui é o dó O ré Sabe Basicão Ali O ponta bem inicial Na sua vida É Só pra saber O beabá O tom Tom Semitom Da coisa E aí Comecei a tocar No pelo Assim Comecei a tirar As músicas Aí comecei a montar Umas bandas E puta Aí montei umas 500 Até montar o guillotine E entrar no Midnight Mas tinha 500 bandas Assim que eu fui montando Na escola Tudo Tocando Judas Pra caralho Sabá Aio Clássico Até que eu montei O Biotic Mercy for Fate Toquei muita banda Não tem Cara Eu juro pra você Eu não consigo ver Eu não consigo ver O King Diamond E o Mercy for Fate E não lembrar de você Cara É Porque é engraçado Você é um cara Que tocou Trocentas bandas Meus Você tem Uma referência Pra caramba Mas é A conexão Que eu faço É muita Você é um aficionado O King Diamond E o Mercy for Fate Claro Todas as outras bandas Que você falou Mas Pelo menos é que marca Nossa Muito foda King Diamond Puta Quando eu conheci King Diamond Por coincidência Foi esse cara Que me deu Essas introduções Na música Que foi o Alexandre Um amigo meu Ele me ensinou A tocar tal Um negocinho E aí Ele falou Ouve isso aqui Ele falou Primeiro ele perguntou O que você gosta Eu falei Eu gosto de heavy metal Eu falei Se eu saber falar isso Era muito moleque O que você ouve Iron Maiden Só isso Por enquanto só Então peraí Deixa eu complementar Aí ele me emprestou Três discos Cara Que aí realmente Me marcou E foi aí Que comecei Já tinha o Iron E ele me emprestou O Painkiller Do Judas Me emprestou O Abigail Do King Diamond E o primeiro Do Malmsteen O Rising Force Tá ligado Esses três discos É fodeu É fodeu Aí é muito bom É muito bom Esses discos E eu já vou Até fazer um link Falando do King Diamond Eu vou fazer um link Do moleque René Com lá Sete, oito anos Nove Começou metal Pro René Que cara Realizou um sonho Que ia tocar no Rock in Rio E eu lembro Que até Quando a gente A gente se conheceu Pessoalmente Há no 89 Sete indo no Pegados Com o pessoal do Torte Eu falei Pô, a gente tá falando Sobre camiseta e tal E o Luciano comentou Não, falei com o René Ele vai com o King Diamond Ele vai tocar com o King Diamond No Rock in Rio Cara, como que é pra você Aquele moleque Que foi Começou a curtir o metal Pirou o negócio Daqui a pouco Tá subindo num palco Do Rock in Rio, cara Foi o auge Da sua carreira Foi o auge Da sua carreira Pra você Nesse Momento foi Mas Eu não quero Pensar que ali Foi o maior Da minha vida E tô beleza Eu sou o cara Você é moleque Legal Foi o melhor dia Da minha vida Com certeza O melhor O maior show Que eu fiz da minha vida Com certeza O auge Com certeza Daquele momento Mas a gente Eu quero A gente quer mais A gente quer morrer Então No sentido de Como eu posso explicar Aquele dia foi Perfeito Foi incrível É difícil Falar o que a gente Sente naquele momento Porque a gente Beleza Ficou sabendo Que ia tocar no Rock in Rio Aí começou a vir Aquela responsabilidade Aquele lance A gente ficou muito preocupado A gente ensaiou bastante Sabe Eu que falei Eu quero Porra Eu vou tocar no Rock in Rio Eu quero fazer o melhor Que eu posso Qual é o meu melhor O meu melhor É tocar Daquele jeito Então eu vou correr Atrás disso Sabe E aí Pô Rolou legal Pra caralho E no dia Eu fiquei de boa No dia Eu fui bem tranquilo Daí depois Que eu fui entender A magnitude Mas Quando você vê Desculpa Pode falar Desculpa Com certeza Foi um dos shows Mais legais Com certeza Tem uma cena Que o Chuck Billard Estava olhando você tocar Que o cara Tá assim Com uma cara Tipo Caraca E você sabia Quando a gente A gente se conheceu Um pouco antes De tocar no Rock in Rio Eu prestei muito A sua intenção Porque na conversa Que a gente teve lá Você falou Putz Falei Cara como tá Até falei com a Maela Como tá a expectativa Falei Meu A gente tá ansioso Pra caramba E tal Cara Isso você vê Como os caras São foda Quando você olha Vocês tocando E dá pra você Show Pela que vai ser No Multishow A naturalidade Você fala Na hora que sobe No palco Eu acho que deve ser Entra um novo René Ali Deve ser muito foda Com certeza Deve ser muito foda Com certeza O sentimento de tocar Ali acontecem coisas Que só ao vivo acontecem Que você só lembra Quando você tá ao vivo ali Sabe Em qualquer Que seja o show Porque a gente ensaiou muito Tudo A gente tava realmente Com as músicas ali Sabe Bem dentro da alma mesmo Foi bem legal Mas do palco É outra coisa Cara E Ali O Chuck Beale Você comentou Puta Ele entrou bem Na vibe mesmo Da gente A gente Chegou pra É Puta Um dia antes Pra ensaiar com ele Na quinta E aí Porra O cara chegou Ele tava meio Cansado Ele tava meio Que conhecendo a gente Assim De canto Ele deve estar pensando Pô Tô cansado Tem que ensaiar Cara A gente ensaiou Uma vez As músicas Ele That's perfect Ele Tá bom Tá perfeito Aí ele ficou feliz Aí ele mudou Começou a trocar ideia Falei Caralho Chegamos aqui O claustrofobia A gente Passamos tudo As músicas Com ele Uma vez Acabou Um negocinho Que ele queria ouvir Uma dobra de guitarra Que ele faz uma melodia Assim A sala Falando Claro Aí acertamos Mas cara Passamos inteiro Aí no show Ele viu que realmente Era aquilo mesmo Tipo Mano Não tem segredo E aí ele curtiu Lá fez uma guitarrinha No ar Ali Tudo Foi bem legal Não Pra mim Aquela cena Pra mim Aquela cena Icônica Cara Porque Pra mim Foi assim Como eu tinha te conhecido Pessoalmente Alguns dias antes Cara Pra mim Era muito legal Ver vocês tocando No rock Eu tinha trocado Uma ideia Com a Mayara No dia Com o Galmica Na hora que eu vi O Tchek Fiquei imaginando Cara O René Apesar que você É um puta De um cara experiente Com a puta De uma carga Com a puta De um músico Aquilo lá É a personificação De um trabalho De uma vida Mas você nem falou Cara É um estágio De muitas coisas Que vem Você tá falando Tó que você tá Pra lançar Disco novo Vai ser foda Como você falou O céu é o limite Cara Não Então Porque assim Todo mundo Que tá numa banda Tem a intenção De divulgar E crescer Com a banda Ninguém tá Até tem pessoas Que tocam Pra ficar de boa Só de final de semana Mas a gente No caso A gente Quer viver isso A gente realmente Priorizou um tempo E uma organização Da nossa vida Pra vivenciar isso Então É claro Puta O Rock in Rio É muito foda Você lembrar E a galera Porra Você tocou no Rock in Rio Isso é muito fodido Todo mundo quer um bagulho desse Tá ligado Quem fala que não quer É mentira Tá ligado É do caralho Porra Toquei no Rock in Rio Pra você falar Pra tua avó É legal Tá ligado Pra sua família Pra amigos E você lembrar E curtir Daquele momento Especial na sua vida Agora A gente Uma vez um cara Falou um bagulho Eu não lembro quem que foi Eu não quero Sabe Ser lembrado Daqui 20 anos Ah porra Eu fui o cara Que tocou no Rock in Rio Só Não Quero continuar Enquanto eu tô bem Com saúde Com Rodando a música A gente Vamos pro próximo estágio É isso aí Não tem parada O dia que Que a bateria Dá uma Uma riada A gente fica de boa Não Imagina É o que eu falo Quem vê Quem vê você E pega todo o seu histórico Desde o Guilhotini As bandas Você falou As 500 bandas Anos do Guilhotini O Guilhotini Que você tocou E uma coisa muito legal Que até Eu queria que você comentasse O Guilhotini Foi um projeto seu Uma coisa sua Que claro Você Eu achei muito legal No episódio do Rock in Rio Você comentou O que você não perguntou Mas por que o Guilhotini Parou Ele falou Cara Não era nem questão De musicalidade Era o music business A gente tinha que fazer tudo Na banda Que me sobrecarregou O Guilhotini Sempre foi uma banda Que a gente Eu sempre tive muito tesão De fazer Gravar E tocar Sabe Mas eu nunca tive Organização Nunca fui Até hoje Eu não sou o cara Para desmembrar Uma turnê Fazer logística Agora Tudo que é referente A música Sim Logística De equipamento Como tocar O que fazer Isso aí eu fico Dez mil horas No estúdio fazendo Agora É por isso que O equilíbrio é legal Então na banda Todo mundo Manja de uma coisa Que sabe E aí com a produção Do Best também Que a gente pode Colocar música Com a mesma Ali em questão Enquanto a organização Rola O Guilhotini Nunca teve isso E agora Até legal Você perguntar Nesse trampo Que eu estou fazendo Agora com a Caixão Produtoras O estúdio Eu estou gravando Vários vídeos E uns trampos Bem legais Tem coisa do Guilhotini Também Então eu estou fazendo Produtor do Guilhotini Para não para Ah estou voltando Com a banda Nada disso Muito pelo contrário Porque o Guilhotini Sempre foi uma tentativa De soar Como o Torture Squad Então Sempre fui fã A maior referência Do Guilhotini Era o Torture E aí Eu estou no Torture Hoje Então essa Essa vontade Da alma Já está resolvida Entendeu Então o Guilhotini Eu quero pegar Para fazer uns playtru Para relembrar Para revivenciar A coisa ali E outra Gravar com uma qualidade Mil vezes melhor Porque na época A gente não tinha orelha A gente não tinha Ouvido para Pô é esse timbre Que eu quero A gente ia no tesão Né cara Então E aí a experiência Não tinha ainda Então hoje A experiência está um pouco Melhor Claro que tem que melhorar Claro Mas Aí ontem mesmo Eu gravei a Metro and the Van A primeira música do disco Cara Puta Ficou animal Que depois de quase Ouvir Como você queria ouvir Na época Mas você não sabia Chegar pro produtor E falar Eu quero esse som Só queria Eu só queria A guitarra pesada Mas agora Puta Consegui chegar Então vai ter um playtru Vários playtru Do guilhotini Também Isso vai ser legal Você fez sua guitarra Ou fez a batera também A batera eu programei A batera Na época eu fiz Eu gravei no guilhotini Exatamente isso que eu ia perguntar Você fez a guitarra e a batera Mas aí eu cheguei pro É então Ah essa aí foi uma Uma puta zona Eu O guilhotini eu fazia as músicas Compunha a batera e a guitarra Mas ao vivo No começo da banda Tinha uma menina Que tocava com a gente A Vivi A Vivi Alésio Aí depois mudou Aí eu fui pra batera Só que aí sempre fazendo vocal Na primeira época eu fazia A guitarra e vocal Depois foi pra batera e vocal Então as formações ao vivo Do guilhotini Sempre mudaram muitas Eu não gostava muito de cantar Não do estilo da voz Eu adorava a voz Mas eu não gostava de cantar Eu queria tocar guitarra Ou bateria só no guilhotini E agora eu peguei E programei a batera Com os caras do Caixão Estúdio Com o Fifas Ele fez certinho ali tudo E no grid né Na época não tinha o grid legal E aí puta Eu gravei legal Então a gente deu pra pegar Um groove Que na época eu não conseguia tirar Tá ligado E hoje tá bem legal E pra quando que você vai começar A divulgar esses play-through Ou Renê? Olha Pra coisa de duas semanas Eu já fiz um Gravei uns 20 vídeos já E agora é questão De organizar esses vídeos E ver qual que vai colocar A partitura em um Qual que vai colocar Falar de ampli Falar de Sabe É tudo play-through Só que Cada um com um tema Explorando Explorando Como você tirar o som Da sua guitarra Como você ligar Se é plug-in Se é ampli Se é pedal Enfim Várias coisas Pro mundo Do guitarrista Então essa É a minha intenção Que é aquilo Que eu tô desenvolvendo Mais no momento Queria produzir outras coisas Tocar bateria Não sei o que Mas no momento Eu tô numa imersão Bem legal Na guitarra Da percepção Tá dando uma Opa Tô dando uma parecida Melhor aqui Então eu tô Querendo explorar Isso aí E pô cara Você tocou num ponto Que eu acho muito legal Cara Que é assim Você se considera Um guitarrista Mais old school Com os equipamentos Analógicos Ou você é um cara Que não Você faz aquele equilíbrio Tipo tá Tem os equipamentos Analógicos Tem as coisas Mas cara Tem toda essa Toda essa tecnologia Que veio pra acrescentar Claro Pra muita gente Ficou fácil Que o negócio O cara quer Ah eu quero tocar Com o timbre Do Dimebag Darrell O cara vai lá Tem teu negocinho No ringtone Não sei o que Toca no timbre Do Dimebag Darrell Isso fez com que O pessoal perdeu Um pouco de identidade O cara Eu quero suar Que nem o Metallica Dos anos 90 Pra você Que é um cara Que é um cara Criativo Criador Você mescla As duas tecnologias Como que você faz Cara Com isso daí hoje É tipo isso Eu mudei bastante Assim ao longo Do tempo Que eu toco guitarra Que já vai fazer Faz mais de 20 anos Eu comecei a tocar Em 98 Então independente De ser banda Profissional ou não Eu já tava Querendo melhorar E vendo meus defeitos Tudo Mas na maior parte Do tempo Eu sempre busquei Tirar som de ampli Mesmo Sabe A entender Como que é O som analógico Mesmo E eu até Torci um certo Nariz Pra época Que começou A surgir Os plugins E as coisas Digitais Só que na época Que apareceu Isso Eu tive a oportunidade De pegar bem A fase analógica E pegar essa transição Em 2002 Ali Pocas pessoas Tinha acesso A plugin Eu comecei A ter acesso A plugin No mínimo Em 2010 Sabe Assim Porque eu tô atrasado Tem pessoas Que muito antes Do que isso Mas a questão Não é essa A questão É que os plugins Na minha opinião Ficaram legais Agora Então Eu adoro Sabe Fazer gravação Explorar Plugins Explorar Amper Que é um Aparelho de guitarra Incrível Gringo Tem um outro Que chama Fractal Também Que é muito foda Que realmente Simula Não só o som Do ampli De uma forma Realmente fiel Mas também Do gabinete Que você vai usar Porque o gabinete É a caixa de som As quatro de doze Dois de doze Dependendo E isso que dá o timbre Isso que dá o som De guitarra De decente Mesmo Sabe Com aquele grave Equilibrado Com a mordida Legal Noise gate Não sei o que E hoje em dia Dá pra chegar Dá pra chegar Tanto pra você Tocar ao vivo Quanto pra você Gravar Tá ligado Em estúdio Eu fiz uma Puta Eu fiz um Sabe Um TCC Praticamente De guitarra No Bay Area Estúdio E no Caixão Estúdio também Onde eu tô gravando Agora Os caras Eles têm Todos os amplis Físicos Pra você testar E ao mesmo tempo Quando você vai Gravar com eles Eles fazem O teu reamp Pra você Posteriormente Depois que você toca Você Porra Deixa eu mudar O ampli Deixa eu mudar De microfone Deixa eu Com o plugin E realmente Eu cheguei Num equilíbrio Muito legal De saber Aquilo que eu quero Imaginar o ampli Que eu quero A textura Que eu quero Mas chegar no plugin E tá Então Eu me considero Hoje um guitarrista Moderno No sentido De Chegar na timbragem No sentido De Praticidade E Me alinhar Com o momento Que a gente tá Passando no mundo Que cara Não preciso ser Ah Eu sou o escuro Isso aí vai só Me trazer atraso Realmente o plugin Se você tiver Uma cabeça legal E não exagerar Em certos tipos de coisas Que pode ficar Meio pasteurizado Fica legal Pra caralho Tipo Dá pra tirar Um som Muito orgânico Muito foda Usando plugin E Ter a parte Old school Que é mais Talvez Dos riffs Ali Das músicas Antigas do Torture Afinação Que a gente usa Que é em ré Ré standard Não é tão baixo Então assim Eu tenho muitos Outros elementos Que traz Talvez Essa velha escola Do metal Que porra A vida inteira Mas Sabe O timbre Moderno Timbre quente Mesmo Sabe Equilibrado E Mais fudido Possível Sem se prender Com Porra Vou usar Ampli Porque tem que ser Assim Não tem que ser Nada Tem que ser Muito fudido Tá ligado E o mais legal É o seguinte É que nem você falou Você fez uma mescla Você usou Você usou a tecnologia Pra chegar na identidade Do René Entendeu Porque é diferente De um cara Que por exemplo Você pega hoje Cara Com essa facilidade Você tem 200 mil bandas Que são igualzinho Ao Pantera O cara vai lá Pega o mesmo timbre Do Pantera Que o Dimebag Chegou no ponto Não Você pegou E usou Exatamente Vou falar Desculpa Não Não Estava só concordando Pode continuar Isso mesmo Então Porque Isso é uma coisa Que a gente tem A gente tem que falar A gente mesmo Aqui no Rockhead Tem muita banda boa Mas você pega E ouve E fala assim Cara Mas isso aí é Pantera De maneira alguma Criticando Referência Você tem referência Não Mas assim Que o negócio Tem identidade Se você hoje Pegar o René Tocando Puta Mesmo uma música Que não seja Do Tócio É o René Tocando Isso é legal Né cara É Exatamente Por exemplo No começo Quando eu comecei A ter uma certa Birra com O mundo dos plugins E o do digital Por quê? Porque eu percebi Que as bandas Tanto em gravação Quanto ao vivo Elas começaram A soar muito iguais Isso Até dentro De estilos Diferentes De metal Que é a minha praia Por exemplo Então tipo As bandas Hoje em dia De heavy metal Que se diz heavy metal Ou power metal Não sei Porra Elas estão afinando baixo Elas estão usando Plugin igual Que é legal É fudido tudo Mas não tem aquela Não todas Algumas Fica aquele lance igual E aí Em contrapartida A banda de trash Também tem o mesmo timbre Assim Eu estou generalizando Grosso modo E as bandas de death Também Então é o heavy trash Death Tudo ali Sabe No mesmo timbre Parece Então O legal é trabalhar Para você ficar original E ter essa possibilidade Porque os plugins Hoje em dia 2020 E é fácil É barato Você consegue De fato Chegar em som Que você sabe Que você quer Porra Eu gosto de som De angles Talvez de 110 Amplificador Gringo fudido Porra Se você for Num plugin Ou Nesses pedaizinhos Novos Que eles vendem Digitais Que chega no timbre O bagulho Chega no timbre Você Ah Porra É esse timbre aqui Não Não Eu gosto De Marshall JCM900 Ele vai trazer Então você já vai Com aquilo que você quer Para daí Você trazer A sua originalidade E lógico Também tem a ver Com a sua O jeito que você toca A sua musicalidade Os seus temas Tudo Mas Focando em timbre É legal você Tentar ser original Difícil Porque tem cara Que quer ser igual E tudo bem Porra Eu quero ter o timbre Do Pantera Beleza Vai lá e pega o preset Do gabinete Do Pantera Do Ampli Do Dimebag Não sei o que Tá Mas daí você vai estar Sendo igual Pantera É legal É Mas até onde É legal isso Você pode chegar No timbre brutal Sem ser igual A alguém Ainda mais Por exemplo Para quem quer tocar Para não ser só Um hobby O cara quer se lançar Como músico Você tem que ter Porque hoje Cara Se você pegar Qualquer Mesmo A galera Que já foi Para o Spotify Ou seja Já teve acesso A um streaming Tem um bilhão De bandas Cara É esse diferencial É esse diferencial Que você vai falar Puta cara Essa banda Tem alguma coisa Que é diferente Cara Tem esse É Exatamente Esse raciocínio teu A minha visão Qual que é Hoje em dia Porque assim Porque hoje em dia Porque daí vou explicar Do passado agora Antigamente As bandas eram Muito diferentes Naturalmente E tinham poucas bandas Em relação a hoje Do ponto de vista de hoje Hoje tem mil vezes Mais bandas Do que antigamente Só que antigamente O Black Sabbath Só era de um jeito Iron Maiden De um jeito Judas Priest De outro E são bandas Do mesmo gênero Heavy Metal No Death Metal O Morbid Angel É de um jeito O B2R é de outro O Dayside de outro O Death é de outro E sabe Cada banda de Death Metal É extremamente diferente O Dayside É muito diferente Hoje em dia não As bandas de Thresh Antigamente também Você pega o Thresh Americano Thresh Alemão É tudo diferente E dentro do mesmo estilo Hoje em dia não Hoje em dia Tem a sua diferença Claro Mas é mais sutil a diferença A grande massa De bandas Isso é Cara Para mim Bate mais de 80% 90% É muito parecido Cara Sabe É muito E não só em timbre Mas em intenções De riff Ah Sabe Riff que lembra Tais bandas E que não mostre Algo realmente Diferente Porque Porra Você pode juntar Muitas coisas Diferentes Realmente Sei lá Riffs legais Um jeito de cantar Diferente Um visual diferente A capa diferente A micro Tudo Tudo que envolve a arte Diferente Eu penso assim Do ponto de vista Para a banda Ter algum tipo de sucesso Ou tentar chegar Num tipo de sucesso Maior do que ela já está Porque senão É muito difícil Igual você falou Quebrar essa barreira Porque você está fazendo O que todo mundo faz Ah Você quer só Igual o Sepultura Nos anos 90 Igual o Hoods Tudo bem Mas aí O que mais você tem Quantas bandas você conhece Que imita O Sepultura Na fase do Hoods Porra Milhões E aí você vai ouvir O que? Você vai ouvir o Hoods Você vai ouvir o Sepultura Hoods Não, não E não é nem por causa do Hoods Eu gosto do Hoods Não é nem por causa do Hoods Mas por que você vai ouvir A mesma coisa, né? É Tem muita banda Que imita Por exemplo Sepultura na fase Eu discuto também E também não é legal No ponto de vista de Só tentar ficar Naquela cola Sabe De uma banda Ah, eu vou tocar Igual a Metallica Beleza Mas você tem um limite Cara Para a sua banda ser conhecida Vai chegar no limite Que a galera fala Porra Eu estou querendo Alguma coisa diferente Sabe O Iron Maiden Por que que deu certo, cara? Primeiro a época, né? 1980 Quando lançaram o primeiro disco E aí A capa do Iron Maiden É espetacular O Ed Uma caveira Tá ligado? Todos aqueles elementos Escondidos na capa Que o Derek Riggs fazia Traz uma experiência Fudida Fudido E o som do Iron Maiden O som do Iron Maiden É fudido pra caralho O baixo é diferente É mais alto Enquanto a guitarra Está dando umas Duetadas E cavalgadas Que isso é legal Então é uma característica Muito só deles E o logotipo É tudo marcante Então não tem como dar errado Agora tem bandas Que são legais Muito legais Mas chegam até um limite E não vão Dali pra cima Porque Alguma coisa não está legal Alguma coisa poderia melhorar Que não melhorou Sabe? Você tem que ir atirar No 100% Pra tudo Tem que tentar acertar em tudo Não adianta Ah, essa aqui é mais ou menos Mas a banda toca bem Tudo bem Mas vai chegar um momento Que eu penso assim Não estou cagando regra Mas como eu penso Tem gente que vai falar Não, pô, Renan Você está errado Beleza, cada um Pensa de um jeito Mas eu realmente Acho legal ser Original Você criar o seu personagem Fazer a sua banda Criar uma 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 velhice Saudável Você, caralho Aquela banda é clássica Aquele cara Ele é um personagem Ele, sabe Você criar Você chegar daqui 30 anos Você fala Caralho, porra Olha tudo que você fez Você criou uma identidade Você não ficou imitando Só, sabe E eu penso assim, né Então, não Mas o Renan Não é só questão De você pensar A gente tem falado Com muitas bandas diferentes Caras fodidos Aqui nas lives É o negócio de você Criar uma experiência nova Pro seu público Entende E a experiência nova Não é fazer um som Ah, não Fazer um som diferente Não É a capa É a experiência visual É o ao vivo É o ao vivo, cara É a experiência do cara Por exemplo Tem banda que você fala assim Ah, seu ouvro no disco é legal Mas puta A presença do palco dos caras É fodida Você vai vendo o show do cara E você pira E outra Não é nem só Tentar fazer tudo diferente Porque às vezes Você também fica muito preso Nisso Você se ferra Mas Tentar fazer tudo Ser muito de bom gosto Porque tem hora Que a gente tem umas ideias Que Ah, vou fazer uma capa Meio simples demais Sabe Para transcender uma coisa Mas às vezes Não vai ser impactante Talvez numa pira Do cara entrando Eu quero dizer isso No sentido de você Ah, eu vou modificar Fazer diferente Mas ficam diferentes Às vezes que Fica muito progressivo Fica muito chato E aí você também Não alcança É que nem aquele lance Os grandes produtores Ah, mal comparando Você vai fazer uma música Você tem que fazer o refrão Já no início Ali Para já chamar Para já amarrar o cara Mais ou menos isso Eu quero dizer Tipo, cara Tem que fazer tudo De bom gosto Tem que ser Tiro certo, sabe A não ser que você já lança Que nem o Iron Maiden O Judas E essas bandas Já lançaram Quinze discos Muito fodido Que já acertou tudo Aí você Faz um disco Que começa com Com um pandeiro Com, sabe Você viaja Mas tem épocas Da banda, cara Que é clássico Tem que ser hit Atrás de hit Sabe Porra Você pega os caras Fudidos As bandas grandes Os caras tem Tem muito hit Você pega, por exemplo O Credence, mano Quantos hits a banda tem, velho Você pega uma coletânea Uma coletânea de Credence É mais de 30 Ramones É só hit, cara É Black Sabbath Sabe Iron Maiden Outro estilo aí Vai Bob Marley Mano Você pega as coletâneas Do Bob Marley É 40 hits, mano Então Se o cara longo da vida Só faz coisa foda Daí no final Aí você viaja Sabe Eu acho que tem que O cara tem o direito Depois que o cara Já criou uma carreira Foi inovador Aí você fala Você pode pegar O próprio Jimi Hendrix Por mais que daqui a pouco O cara não goste Do Jimi Hendrix O que o cara foi inovador? O cara foi inovador Em efeito O cara foi buscar Um timbre diferente O cara buscou um efeito E ninguém fazia O cara fez experiência E o cara virou Depois de referência É aquele negócio De buscar Uma coisa nova Não é que tipo assim Não, eu sou banda de metal Agora eu quero fazer Vou fazer um negócio Holográfico Mas não É o outro que você Foda Que limpa Exatamente É muito foda isso Cara Eu toquei bastante tempo Da minha vida também Junto com as bandas próprias Que eu tive bastante Assim Nem todas profissionais Claro A maioria delas A gente tinha Undergrados Sempre Às vezes até Menos que isso É só ensaio mesmo Mas eu quero dizer Que junto com isso Eu toquei com muita Banda cover também Isso é uma coisa Que eu já Eu acho legal pra caralho Mas eu não conseguiria Manter uma rotina Ah Porra Vou voltar Vou ficar mais tantos anos Só tocando cover Mesmo ali Como banda principal Porque eu já Porra Eu tive épocas maravilhosas Na Children Cara To The Beast O cover do Iron No Brasil O King Diamond É O King Diamond Nosso é tranquilo Porque é um show Por ano que a gente faz Então é mais Por diversão mesmo Agora a Children Era sério E eu tava cansado De imitar Sabe Eu amo o Iron Mas eu não quero Ficar imitando o Iron A vida inteira Então Em algum momento Aí calhou De entrar no Torto E eu vi o caralho Então eu falei Porra Vou usar Essa alavanca Porra Estou no Torto Pra mostrar o que eu sou Que é legal Você tipo Eu toco assim Eu sou assim Eu sou um guitarista De uma banda de rock Então eu faço isso Vou criar a minha personalidade Que nem os caras Das bandas fodidas Que a gente gosta Criarem em algum momento Da sua vida Então tipo Eu to mais nessa vibe Aí sabe De fazer tudo Tentar né Buscar tudo Tudo de bom gosto Sabe Sem Errando o mínimo O mínimo possível Lógico que tem A gente sempre erra Alguma coisa ali Tudo né Na estratégia da coisa E também não é só uma Eu falo estratégia Pode até parecer Um negócio meio Pensando Ah sabe Empresa Banda Ganhar dinheiro E aquele negócio Meio chato Não Estratégia que eu falo Pra realmente O bagulho ficar legal De uma forma que você goste E com equilíbrio Com o certo tipo de mercado Que a gente vai estar Seja ele do underground Brasileiro ou fora Tá ligado Às vezes a gente precisa mudar Alguma coisinha ou outra Pra chamar mais uma atenção Mas ao mesmo tempo Não precisa ser uma coisa Ah vou tocar new metal Vou tocar samba Não Pode ser um negócio Nem lá nem cá Sabe Pra banda poder Furar aí um Tá ligado Um Uma altura Que ainda não chegou Sabe A gente tem que pensar assim Não pode Estou satisfeito E foda-se Não né René Deixa eu te perguntar Pelo Instagram A gente teria mais um minuto E meio só de live Você topa fazer Eu parar essa A gente fazer Pelo menos mais uns 15 minutinhos Você tem? Você tá de boa? Olha Foi até engraçado você falar Eu olhei agora O meu celular Tá com 1% de bateria Não Então René Então vamos fazer o seguinte Eu topo Vamos fazer Depois Quando você puder Que ele vai acabar a bateria Daqui sei lá quanto tempo Não Fica su René Fica su Mas cara Vai parar sozinho Obrigado A gente tinha muita coisa Pra discorrer Cara Foi uma live sensacional Obrigado de coração Putz Eu que agradeço Eu que agradeço Eu que agradeço Eu tinha precisado De combinar mais coisas Um abraço Pra todo mundo Que tá assistindo E foi do caralho Mano Parabéns E tamo na expectativa Do novo Torture E do resto E o cara Rockhead Sempre de porta abertas Pra vocês aí Obrigado de coração Puta live foda Valeu mesmo Irmão Igualmente Mano Abração Valeu René